Não me derruba daqui, não me derruba daqui pra cair Pera aí, pera aí, pera aí NÃO Opa, beat game é bom? Tá afim de um sorvete? Nossa, eu tinha arrumado agora há pouco Entra aqui no carro, vem aqui, entra aqui no carro A gente podia andar de carro no sorvete Puta merda! Tá zerando! Caramba, tá zerando! Preciso do médico, vamo lá, tô peidando muito ultimamente É meu irmão, assim, você é muito parecido comigo, sabe? Deus me livre, por que tu tá verde? Eu não quero que tu fique verde Por que eu sou maduro Segura! Eita! Pera aí que é que nem de teste aqui Ah é né, com certeza É igual a GTA, segura, olha ó, os carros pulam E agora, como é que a gente sai daqui? Posso dar tiro em você Essa arma atira a tiro mesmo É, atira a tiro mesmo Tira esse robôzinho de trás de mim Eu vou te julgar com esse robô Você é burro Robôzinho não tem nada disso, ele vai te julgar Ele tá te julgando Eu vou te julgar Ah vai, continua indo pra trás, continua indo pra trás, vai Que que é isso aqui? Nossa, ainda bem que eu não fiquei em cima Que que é isso? Eita, você viu? Ainda bem que eu não tava perto né? Ih! É O que? Beleza, transportei ele pra cá Você vai roubar o carrinho de sorvete da Bitgame Carrinho de sorvete, zerando Queres taco? Quer taco? Taco? Eu quero Queres taco? Taco, taco Não quero, não quero Tô tranquilo aqui Taco Vamos embora Bum Meu Deus, zerando, o que tu fez zerando? Nossa velho, os tacos tá tudo... Nossa, zerando Então Bitoka, que que a gente já faz nessa cidade incrível e maravilhosa e super inteiras... Desgraçada, Deus tinha esse negócio aqui na frente Tu dei sorte Eu não sei, tem um treco aqui ó, tem um crânio Pra dançar Morte permanente impossível ressurgir É, zerando? Então tu já sabe Ó, é assim ó, sempre tem que entrar com cuidado nos lugares, tá bom? Tá vendo? Ah tá, vamos saber, vamos saber Sempre com cuidado Evita chamar atenção, tá zerando? É, e aí tu saiu do coiso, era pra te sair zerando? É, abriu o palpinho, abriu o palpinho, abriu o palpinho Era pra te sair Você tá subindo uma escada com um carro E você saiu do carro por quê? Olha aqui ó, olha aqui o que dá pra fazer com o carro ó, olha aqui ó Eu falei ali ó, Deus já tô no objetivo, e aí? Tem muita coisa acontecendo Aqui tá tranquilo, Zé, aqui tá tranquilo, não tem gente querendo me matar não É Ah Você vai acertar a cabeça? Eu morri, tá? Você morreu? Eu morri Tem um cachorro aqui, tem um cachorro aqui Não mata o cachorro, não Vou tentar Não vou morrer Por que tu saiu do carro, Zé, né? Oi moça, tudo bom moça? Você gosta de dançar? Se liga na bomba Você tá obrigando as pessoas a dançar mesmo? Zé, você só tem que ir até lá o objetivo, me segue, segue o pai aqui ó Você vai por onde? Só me segue Você vai pro lado de fora? É, parece mais seguro Tananã Fica quieto Tananã Tananã O quê? Cô de nome, caença de ferro Tananã Tananã Ai, 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 ai Ô Zé, não para de abrir Não sou eu, é eles que tão abrindo Tira o tiro Tira o tiro Agora pode parar de atirar Ó lá, 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 lá Feio Legal que só eu to matando Enquanto isso o Zerano tá fazendo o que? Agora eu to fazendo o objetivo Enquanto o Zerano tá fazendo o que? Ajeitando o menu Sendo útil pra caraca hein, Zerano Baixando? Tô baixando o que gente? Calma Nada não 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 cliquei em link nenhum não O cachorro tá que domina Protege Protege lá, Zerano Olha lá, Zerano Aonde? Olha lá, lá, lá na frente Na tua frente Ali na frente Olha lá, olha no mapa, Zerano Hummm Ah, o mapa se é pra isso Que? Ai Ai, eu caí Não, Zerano Eu sei, eu sei, eu sei Meu Deus Ah É assim, né? Só tem um Só tem um nessa dupla de um Tá, como é que dá essa sensação? Alt F4 Quase que eu cliquei Não é pra te cagar, Zerano Iiii Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Cala a sua boca Agora a gente pode fazer do jeito de stealth? Pera, aquele cara já tá correndo pra cá Mas você tá fazendo o Cooper É bom que pelo menos um cara que a gente precisava enfrentar já foi embora Tem que ser no rosto Ali ó Mentira que não caiu, velho Ih, já era Tá todo mundo se posicionando Meu Deus do céu, essa arma é ruim Essa arma é ruim Por que tu pegou essa arma? Ó, olha se eu não tô mandando todo mundo pra variar, né? Zerano Nossa! Você viu o tiro que eu dei? De repente O que? Olha o som da K Parece a soft Tô mandando a bunda, gordo Vai lá, vai lá botar pra baixar os arquivos que eu tô mandando os cara Tá bom Vou fazer o download ali departbay.com.br Não, ali manda vírus Não morre, mano Tá bom, né? Ai, tu caiu na minha frente Zerano Desculpa Eu fiz a coisa errada Não Ai, ai Meu Deus Ih, partiu o creme, viu? O que eu tenho que fazer agora? Só sair daí? Ah, tá Beleza O que é isso aqui? Ih Todos os jogadores devem sair da área Tá faltando eu, né? Sair da área, tu sabia? É, que pena, né? O que que tu faz com isso? Eu tenho que tirar você, tirar seu corpo? É, eu acho que tu tem que ir lá e me passar um hipogloss Alve-bito-game, bom Hipogloss não tem não Mas sabe, meu tio Latt? Não tem, não tem como fazer Eu acho que eu só ia embora mesmo Ambos os jogadores devem sair da área Ambos Ah, mas se não tem ambos, só pode sobrar um Tu já ser da área? Não, ainda não A área vermelha Aí, ó, viu? Viu? Nossa, eu renasci Peraí, peraí, peraí Zerando? Ó, zerando, ó, zerando Oi, oi Fala tu zerando Tá fazendo? Chegou a nossa carona aqui What the fuck? Só vamos É os guris De onde você conseguiu isso? Ah, tava aí, aí eu peguei meu celular e baixei o app Vamo lá, zerando Dá uma volta por aqui Eu vou botar ali dentro também Ele vai colocar na caçamba, nem fodeu Iiiiiiii Peraí, peraí Opa, opa, opa equilibrou aqui Fica tranquilo Agora a gente vai, aqui ó Transformers, pô Tinha boa ideia, zerando Zerando, controla aquele lá Acho que eu só consegui sair daqui Não, beleza Eu controlo então até que demora tanto Você não deixa participar? Você é um hacker, velho Você pode pegar as coisas O que você vai fazer? Eu tô tentando pegar ele aqui Vai, 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 vai Sobe ele do posto Imagina se você pega no molho isso Vai, vai, vai O carro tá subindo? Puxa o carro aí, zerando Como é que eu vou puxar o carro? Como é que eu vou puxar o carro? Como é que eu vou puxar o carro? Como é que você tá no molho? Tá volante Ah Eita, sumiu É, tu tá empocando? Safeiro pega no breu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui ó Tô fazendo a barreira pra ti Aqui ó Aí você atira e eu sou o escudo Ah, tem um caminhão esse Que você leva ele? Ah, tem TV Atrás TV é caro Mas é, atira, atira, atira Explodiu Geralmente quem tá no ponto alto ganha My high ground Tem alguma coisa ali Ih, tem um cara ali, tem um cara Não O cara vai chamar a polícia E agora, o que a gente faz aqui? Ah, eu não Eu não fiz nada Ah, não Você pegou o dinheiro Tem dinheiro aqui, você não do lado Isso aqui, microcomputador nude? A gente tá roubando nude Tô dando grau Tô dando grau Tô dando grau É os guris aqui ó Do grau O carro me mordeu O cara em cima do computador mexendo no machucavadeiro O que velho? Tô jogando TFT aqui O que tá acontecendo ao meu redor não importa Sabe? Ó lá, 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 lá Voltou, voltou, voltou Ali, 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 ali ó Tem dois de controlar Tem dois de controlar Zerando? Meu amigo, eu tive uma ideia Zerando Zerando Quem é o meu boneco de testes favorito? Tô gostando dessa ideia não Vai ter que aumentar o salário esse mês, hein Sobe, sobe, sobe Calma aí, calma aí, calma, calma Só sobe Só sobe Dá pra subir mais, será? Só mais, só mais, só mais Só mais, só mais Meu Deus do céu Pera aí, pera aí Segura Não me derruba daqui Não me derruba daqui Dá pra ir pra trás, não? Não me derruba daqui Vou cair Pera aí, pera aí, pera aí Não Uou Pera aí, eu vou chamar um outro aqui Eu vou chamar o Júnior Só vamos Só vamos dar uma voltinha O que? Tu tá obrigando a subir aqui? Meu Deus, tu pulou Tu tá o quê? Olha eu ali, pera aí, pera aí Na moralzinha Sai daí, sai, sai, sai Eu vou me carregar aqui Pera aí, eu tô com preguiça Eu tô com preguiça Eu tô com preguiça aqui Não, 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 não Eu vou me deixar lá no lugar E aí tu me empurra pra cima, tá bom? Ali, pera aí Deixa eu me deixar aqui Oh, 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 oh Não, não, pera aí Não, não precisa não Aí, ó, calma aí Tô subindo, tô subindo, tô subindo Segura Agora vai, eu tô aqui pra uma câmera Aí da câmera controlar isso daqui Eu não consigo controlar o outro Ah, zerando Passou, você que estragou o brinquedo Ah, não tá funcionando mais, zerando Eu tô tentando fazer o que eu quero pra tu fazer até agora Tô vendo sozinho, pra te ter uma noção Né, zerando Você vai aonde? Só pra eu saber assim Não, deixa eu andar de carro Tigre, tu não vai andar de carro Não, você tá me amassando Vem cá, deixa eu te botar num lugar legal Deixa eu te botar num lugar legal, zerando Ali Nossa, agora eu posso ir embora Tô feliz Eu não tô fazendo nada Eu tô fazendo alguma coisa de errado aqui Eita É então Eita As árvores são como jet skin aqui É muito duro Imagina que eu tinha te esqueceria duro, né? O que que é que é o A? É um carro... Nossa, parece... Você tá batendo... Eita Aqui ó, tá vendo que tem um lugar perigoso, zerando Ah, é só esse bequinho aqui, ó Na vida, dizem que quem tá mais alto ganha as batalhas, zerando Deixa eu só passar do... Depois você... Passar do tal Eu tô indo subir a an... Ó, lá, 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 lá Pode descer, hein? Tá uma granada? Ali você é esse, zerando Tô chegando Tô chegando Esse cara aqui não morreu Agora morreu Olha só, velho É assim que se faz, zerando Gostei, gostei Ficou bem profissional, inclusive, tá? Acho que não ganhou nada Eu ganhei uma blusa do Ragnarok Ah, e eu tenho isso daqui Vamos limpar essa cidade do crime Com mais crime Mas primeiro vamos arrumar esse farol aqui Que farol? Ah, ali ó Esse é o espírito zerando Que farol? Então, eu acho que a policia tá por aí Ah, mas ninguém vai suspeitar A gente só tá fazendo manutenção das lâmpadas aqui Nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Tá fregando muito, tá fregando muito Meti, 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 meti Eu tô de boa, cara O que você tá falando? Fala lá, tu zerando De boa aí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo? Então, acho que quebrou Quebrou, né, zerando? I met a vice man on a mountaintop And then I asked him What's the secret part? The people down below We all wanna know Woohoo!